Hoje, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Comigo está o Padre Reginaldo, que vai falar pra gente sobre os eventos que acontecerão logo mais na Catedral e contar a história da nossa Padroeira. Certo, Padre Reginaldo? Conta pra gente os eventos que acontecerão logo mais na Catedral e fala pra gente sobre a nossa Padroeira. Então, nós vamos ter a missa às 19 horas, encerrando esse dia tão bonito que nós tivemos. Hoje foi um dia muito festivo em toda a paróquia e também acho que em todo o território nacional. Tivemos aí a missa com a Nossa Senhora Aparecida. E vamos encerrar esse dia com essa missa agora às 19 horas, onde nós vamos fechar então toda essa novena que tivemos, esses nove dias, encerrando a festa da Padroeira do Brasil. Padre Reginaldo, conta essa história tão bonita do aparecimento, de Aparecida nas águas do rio. Então, Aparecida fala muito no coração do nosso povo, tanto que a Nossa Senhora ganha esse nome de Aparecida por causa desse aparecimento. Eu digo sempre assim que foi um aparecimento que como até tem a ver com o Evangelho, porque no Evangelho diz que Jesus estava, os apóstolos, depois de uma noite inteira pescando, não pescaram nada. E Jesus aparece na praia e diz pra eles, lança a rede do lado direito. E eles lançaram, obedeceram a palavra. E naquele rio, naquele dia, com aquela, o imperador ia passar naquela região, precisando de peixes, e eles não conseguem pescar nada, e de repente batem a rede e pegam aquele corpo sem cabeça, daquela imagenzinha da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, na verdade, e depois batem de novo a rede e sai a cabeça da santa, e daquele momento em diante começam a pegar peixe, pegaram uma quantidade de peixe tão enorme. E ali levam aquela santa que acaba sendo um sinal para aqueles pescadores. É gente simples. E aqui a gente vê assim também a delicadeza de Deus, que através dessa imagem revela a simplicidade, isso é a ternura de mãe. Porque na verdade Nossa Senhora nos revela a ternura, é o lado materno de Deus que está conosco, que nos cuida. E o povo interpreta isso muito bem. O povo não olha e vê só uma imagem, o povo vê além da imagem, vê o simbolismo que essa imagem tem no coração do nosso povo. Então celebrar Nossa Senhora do Aprecio é celebrar a nossa fé, é celebrar a simplicidade do povo, a humildade do povo, e ela viveu no meio daquele povo pobre, e do meio daquele povo pobre, é que traz esperança numa época tão difícil, lá no século XVIII, de escravidão, de exploração, de injustiça, ela vai ficar no meio desse povo. Para mostrar para nós que Deus fica do lado dos fracos. Deus nunca se coloca do lado dos poderosos. Deus se coloca do lado dos humildes, dos fracos, dos injustiçados, dos explorados da vida. Deus está do lado deles. E Nossa Senhora nos garante isso. Então é maravilhoso saber que nós temos uma mãe que está sempre do nosso lado. Nós não somos órfãos, nós temos uma mãe. E no Brasil nós chamamos essa mãe carinhosamente de Nossa Senhora Aparecida. Padre Reginaldo, e hoje às 19 horas será realizada mais uma missa aqui na Catedral. Faça o convite para que as pessoas hoje, no dia de Nossa Senhora, reforcem seus pedidos, porque hoje, aliás, é um dia muito milagroso, lembrado por muitos séculos. É verdade. Já quase 300 anos, nós vamos celebrar em 2017, até com a presença do Papa Francisco, que prometeu que vai estar nos 300 anos da aparição, lá em Aparecida, celebrando. Então aproveito também para convidar aqueles que, porventura, não puderam ainda, durante todo esse dia, estar nas missas que tivemos nas nossas paróquias, não só na Catedral, mas nas outras paróquias, que pudessem vir conosco, às 19 horas, encerrar, e aos pés da mãe, fazer a nossa consagração para esse final de ano, e entregar, pelas mãos de Maria, nossa vida ao Senhor. Está feito o convite para todos virem participar conosco, às 19 horas, aqui na Catedral, Nosso Senhor das Dores. Muito obrigada, Padre Reginaldo. Michele Marques, para o Jornal TV Sul. Obrigada, Padre Reginaldo.